O filme Rock of Ages, baseado em um musical da Brother, conta uma história bem bobinha de um casal de aspirantes a cantores que se encontram em Los Angeles. Na verdade, o bom mesmo dessa adaptação é a homenagem que é feita ao rock farofa, que era o estilo musical feito por bandas nos anos 80, que tinham como marca registrada, além das roupas extravagantes, os cabelos super armados e cheios de laquê, além das letras melosas e apaixonadas. Rock of Ages tem um elenco de peso, com nomes muito conhecidos da indústria cinematográfica, como Alec Baldwin, Catherine Zeta-Jones, Paul Giamatti e Tom Cruise, fazendo um excelente papel de roqueiro, e peca exatamente no casal principal, que não tem a menor graça, o menor sal, não tem o menor carisma e que é exatamente nos momentos em que eles aparecem que o filme cai um pouco. Os outros atores fazem tipos bem caricatos, são figuras bem canastronas e escrachatas desses personagens que viveram na época dos anos 80. Esse clube está totalmente fora de controle. Nós vamos citar eles. No fim das contas, é um filme muito divertido, nada além disso. A história é bem bobinha e o legal mesmo é a trilha sonora, apesar que a maioria das músicas tem aquela influência meio Glee, sabe? Meio grudenta e chatinha no ouvido, que no fim das contas dá vontade de você sair correndo do cinema e procurar as versões originais para ouvir. Se você é fã de bandas como Poison, Twilight Sister, Justice, vale a pena prestar bem atenção em uma cena específica do filme que acontece em uma homenagem bem bacana aos cantores dessas bandas. O filme rende boas risadas, tem umas piadas muito engraçadas, principalmente quando você se depara com Tom Cruise vivendo um rockstar super chapado e Alec Baldwin como um dono decadente de casas de show e até mesmo piadas vindas do Russell Brande, que na minha opinião é uma figura extremamente sem graça, mas até consegue se sair bem no papel ridículo que ele apresenta no filme. O filme é um musical leve e despretensioso. Não vá esperando muita coisa e se divirta no cinema com boa música. Troca pages e estreia nos cinemas no dia 17 de agosto. É isso, tchau, tchau!